Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 17 de dezembro, estamos na terceira semana do tempo do Advento. Meditaremos no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos 1º ao versículo 17. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Fares e Zara, cuja mãe era Tamar. Fares gerou Esrom, Esrom gerou Aram. Aram gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Gessé, Gessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asas gerou Josafá, Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiud. Abiud gerou Eliakim. Eliakim gerou Azon. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Akin. Akin gerou Eliud. Eliud gerou Eleazar. Eleazar gerou Matan. Matan gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio da Babilônia, 14, e do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Palavra da Salvação. Nós, nesse dia de hoje, 17 de dezembro, nós iniciamos a segunda parte do tempo do Advento. Sim, a segunda parte do tempo do Advento, ela começa numa data fixa. A primeira parte do primeiro domingo é o dia 16, e dia 17, nós vamos até o dia 24. Se você contar, você vai ver que são sete dias. Por isso que também essa segunda parte do Advento, ela é conhecida como a Semana Santa do Natal. Assim, como antes da Páscoa, antecedendo a Páscoa, nós temos uma Semana Santa, também, aos moldes, nós temos uma Semana Santa, dias antes do Natal, que ali, agora, toda a dinâmica do Advento, que colocava-se muito numa questão da expectativa, lembrando a Igreja, aquele que veio uma primeira vez, virá uma segunda vez. Agora, se vocês perceberem, nesta semana que antecede as festas do Natal, nós vamos ser colocados naqueles momentos que antecederam a primeira vinda do Senhor. Então, por isso que hoje, nós já começamos a ler os primeiros versículos do Evangelho de Mateus, que fala da genealogia. Nós lemos a genealogia de Jesus segundo Mateus, que é muito importante, principalmente para os destinatários do livro de Mateus, porque a genealogia é um critério de autenticidade da raça judaica, principalmente se aquela pessoa faz parte da linhagem de Israel, se faz parte da linhagem do povo de Israel. E mais especificamente, no caso de Jesus, que no Evangelho de Mateus ele é colocado como Messias, a promessa é que o Messias viria da linhagem davídica. E nessa genealogia isso é muito claro, porque coloca ali, essa genealogia começa com Abraão, ou seja, o pai da fé, e logo ali no meio, coloca a figura de Davi como aquele que faz parte da genealogia. Uma outra realidade também, que nós podemos meditar isso também para a nossa vida, o tempo do Natal, que está muito próximo, a gente medita sobre o Senhor que veio na carne, o Senhor que toma a nossa humanidade, o Senhor que nos amou com o coração humano, como diz a constituição dogmática da Gaudium et Spes. Então, essa realidade do Senhor assumir aquilo que era próprio do homem. Então, também o Senhor assume a história humana. Então, quando a gente lê uma genealogia, o Senhor percebeu que também, aquele que é o eterno, que não tem princípio nem fim, ele entra na história e faz da história humana também uma história de salvação. ou ele diviniza, ele deixa rastros da graça na história. E essa história humana que é complexa, que é paradoxal, que é ambígua, essa história humana que, ao mesmo tempo, o ser humano é capaz de coisas maravilhosas, mas também o ser humano, e a gente vê isso na história da humanidade, é capaz também das piores atrocidades. E olhando essa realidade, como o Senhor Jesus, ele toma essa realidade paradoxal. Porque, na linhagem, a história, a descendência de Jesus, tem uma prostituta, que é Raabe, tem um filho de um adultério, que é o próprio Salomão, que ele foi, ele, na verdade, Davi, faz Salomão a partir da mulher de um dos generais dele, Urias, ou seja, é filho de um adultério, e tem toda essa dinâmica dessa história. Ou seja, celebrar o tempo do Natal, celebrar esse momento, é celebrar um Deus que tem condescendência com tudo o que nós somos, e principalmente com as realidades das nossas fraquezas. A gente pode também volver, voltar isso para a nossa história, e perceber que, esse tempo do Natal, Deus quer se reconciliar com tudo o que nós somos, e santificar a nossa vida, santificar tudo o que somos, tudo o que vivemos, fazendo da nossa história, história da salvação. e Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.